Então, gente, vamos começar a preparar esse nosso lanchinho delicioso. Aqui na frigideira eu já coloquei um pouquinho de azeite, não botei muito, que a gente vai fritar a calabresa e ela vai soltar gordura, tá? Então, ó, tô aqui com a calabresa que eu cortei em cubinho. Vou fritar ela aqui um pouquinho. A gente vai fazer aqui o recheio primeiro, tá? Então, ó, cortei a calabresa. Aí agora eu vou colocar aqui o alho bem amassadinho. Fritar aqui também bem rapidinho. Vou colocar a cebola. Não cortei, ó, nem muito grandona, nem muito pequenininha. Rulou a cebola. Agora eu vou colocar o tomate que eu cortei bem pequenininho, só tirei a semente, tá? Ele tá com pele. Dá uma refogadinha também pra ele murchar. Dá uns 2, 3 minutinhos aqui, só pra ele dar uma murchadinha e pegar esse temperinho também, né? Ó, o tomate já tá bem molinho, tá vendo? Aí agora eu vou botar aqui um pouquinho da salsa picadinha. Vou dar uma misturada. Aí agora eu vou apagar o fogo. E com o fogo apagado, eu vou colocar o requeijão. Vou misturar. E o nosso recheio maravilhoso tá prontinho. Vou reservar ele pra ele esfriar um pouquinho também, pra gente não rechear muito quente. E a gente vai preparar agora o restante. Então vamos montar agora. No fundo do refratário, eu vou colocar um pouquinho de azeite. Porque aí o pãozinho vai ficar torradinho aqui, ó. Fica uma delícia, fica crocante. Aí agora, ó, a gente vai forrar com o pão de forma, que eu tirei a casca, tá? E a gente vai cortando e completando os espaços que sobrarem. Então, gente, vamos colocar agora o nosso recheio. Olha que coisa linda que ficou isso aqui, ó. Muito gostoso, né? Muito lindo. Então, ó, eu vou colocar aqui um pouco mais da metade. E vou deixar um pouquinho pra gente colocar por cima. Agora, ó, vou caprichar na mussarela raladinha. E vou fazer outra camada com o pão. Mesma coisa que a gente fez embaixo. Agora, a gente vai colocar o restante daquele molhinho que a gente separou. E vou agora salpicar um pouquinho de queijo muçarela por cima. É muito queijo, gente. Queijo muçarela, queijo prato, queijo parmesão. Pode botar parmesão aqui também, se vocês quiserem. Podem jogar um pouquinho aqui. Agora, ó, vou cobrir com papel laminado. Vou levar ao forno, 180 graus, por 20, 30 minutinhos. Só pra derreter esse queijo, porque aqui já tá tudo cozido. Não precisa cozinhar mais nada. É só ficar quentinho e derreter o queijo, tá bom? Eu volto já, já. Levanta o papelzinho, dá uma olhada. Vê se já tá tudo derretido. Cuidado pra não se queimar quando levantar o papel, tá? Levanta a pontinha, deixa sair o vapor. Depois você tira o papel pra poder olhar. Eu volto já, já. Então, gente, olha. 20 minutinhos do forno. Só tirei o papel laminado pra dar uma coradinha assim em cima. Ele tá prontinho. É uma delícia. Um lanche bem rápido, bem fácil, bem gostoso. Você pode incrementar, botar o que você gostar aqui também, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Gostaram? Então deixa um gostei aí. Clica aí no gostei. Clicou? Se você tá por aqui e não é inscrito, se inscreve no nosso canal. Tem um sininho aí do lado. Que quando você clicar, você vai passar a receber notificações toda vez que a gente postar um vídeo novo. Qualquer dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários. Pode deixar um elogio também, que a gente sempre gosta. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.